Fala galera, bem-vindos ao ComputeHits! Estamos aqui hoje para um tutorial de como não ser chamado para uma festa de aniversário. Porque se os seus amigos virem você fazendo um vídeo como esse, eu tenho certeza que eles não vão chamar, como na maioria das vezes não me chamam. Porque hoje temos aqui salgados de festa, cara. Olha só, isso aqui. Temos de tudo quanto é tipo, temos de tudo quanto é tipo, coxinha, tem risole, tem enrolado de salsicha, tem enrolado de frango, tem tudo aqui para ser a maior festa aqui do canal de salgados. Tem até brigadeiro, ó, sobremesa. Seguinte, tem mais de 4kg de salgados de festa aqui, mais de 12.000 calorias. Eu vou deixar na tela para vocês e eu vou tentar destruir tudo isso aqui. Eu vou empilhar em cima da balança, como sempre, para a gente ver o peso descendo. E no finalzinho, um brigadeiro aqui, que eu acho que a Ivna vai querer também, né? Sim! Vamos para o bucho. Mas antes da gente começar, sabe quem fez os salgados? Sabe quem foi? Sabe quem foi? Se você é novo no canal, você não vai saber, mas se você já assiste alguns vídeos há algum tempo, você sabe, foi ela a Padoca da Esquina. Fez todos esses salgados aqui para a gente fazer essa destruição, esse desafio. E se você ainda não conhece, cara, está na descrição do vídeo as informações. Vai lá, confere, se você for de Brasília, eles têm coxinha gigante, eles têm bolsas, eles têm tudo, tudo, tudo que você imaginar. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no comentário fixo qual comida a Padoca tem que fazer para o corpo de comer. Aí vocês vão lá, comentam e o comentário que tiver mais curtida, a gente vai ver se a gente consegue fazer, beleza? Então vamos lá! Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreve aí, deixa o joinha, segue o meu Instagram e bora que eu tô com fome! Bom, primeiro eu vou definir minha estratégia. Como eu acho que eu vou usar menos água nos fritos, né? Porque ele é mais oleoso, então eu acho que precisa de menos líquido. Eu vou começar por eles e depois eu vou para os assaltos. E como não vai caber tudo, minha bandeja é só, eu vou colocar primeiro a bandeja dos fritos e vou comer e depois eu parto para a outra. Então vamos lá! Esse fica para depois. Está zerado. 2.265, né? Descontando aí o peso da bandeja, deve ser 50, 60 gramas. 2.200. Salgado, hein? Acho que em média um homem come quantos adultos? Acho que uns 15. Uns 15, 20, 30? 30 não. 30 não? Acho que não. Eu comeria. Hoje eu vou até usar um suquinho, suquinho, para dar um gostinho. Acabar com o suco da casa, cara. Para aproveitar mais, né? Vamos aproveitar a comida. Mas é possível que no final eu passe para a água. É possível. 12.000 calorias, mais de 4 quilos. Uma seria o peso do outro? Não lembro. 4 quilos e 100 de salgado. Coisa, coisa. Então vamos lá. Desafio das 12.000 calorias dos salgados de festa. Em 3, 2, 1, valendo! Comecei com a coxinha. Bom, é o sorriso de carne, né? Tem de milho também, eu acho, né? Talvez. E nem eu disse, o frito nem precisa de tanto líquido, ó. Olha a diferença para essa coxinha e a coxinha deles de 1 quilo, cara. Você não viu a coxinha gigante deles, vou deixar aí no e-carro de último vídeo que eu gravei lá. Lá não, não é aqui. Ainda bem que a gente não inventou de contar, porque... A gente já perdi as contas. É, contar é muito difícil. Eu com muita fome, né? É uma parada muito simples e muito gostosa. Salgado de festa. Só para o dia que uma água estaria mais gostoso. Sério? Aham. Porque o suco acaba tirando o gosto do salgado, entendeu? Faz sentido. Então, o frito está super de boa. Eu acho que o assado vai ser muito pior, porque é mais seco. Eu só lembro daquela época de escola que os amigos faziam as restinhas. Tipo, na pré-escola, nossa. Tinha, toda semana tinha. Você já acabava com a festa quando era criança? Eu já comia muito, desde pequeno. Na minha escola, a gente botava todas as carteiras no meio. Aí as crianças ficavam sentadas em volta. E aí você ia no meio para pegar o salgadinho, o bolo. Você, no caso, nunca sentava, né? Eu ia passar vergonha. Você ficava lá em pé, entendi. Hoje eu pego 1 quilo. Desses que você já comeu, qual é que você gosta mais? A coxinha é muito boa. Apesar que o lado do salsicha também é muito bom. Mas eu acho que eu prefiro a coxinha. Eu não tenho muito costume de comer a coxinha, a maior, sabe? Aquela mais normal. Eu gosto muito de comer da de festa, que é essa pequenininha. Ela é mais fácil de comer. E eu acho que tem mais da massa, mais do crocantezinho, do que realmente só frango, entendeu? Quanto maior a coxinha, mais recheio ela tem, né? Exato. O mundo de gordo está cançando. Agora eu só tenho raladinho de salsicha. Está muito gostoso ainda. O problema é o cronômetro. Agora a gente colocou o carregador, não tem como apoiar ele. Tem? Vai estragar o cabo. Vai estragar o seu. Bloqueou de novo. Eu acho que ele só vai parar de bloquear quando tiver alguma porcentagem de... Vocês têm o programa digital aí em cima. O celular não está com muita bateria, mas o problema está rodando ali. E eu sei ser o digital aí. Eu quero água. Acho que esse aqui seria mais ou menos o tanto que eu comeria assim para ficar de boa. Sem fome. Se eu estiver com muita fome. Dá uns 2kg. Já deu para destruir a festa de qualquer um. 11 minutos é o primeiro bondejo. Está gostoso. Agora vai dar trabalho, hein? Vai. Você que está bebendo bico, você tem um copo aqui. Eu acabei de pensar isso. Esse tipo de coisa acontece que depois você já comeu 2kg de comida. Caraca. Vai dar trabalho. É mais trabalhoso comer. Claro que depois de comer 2kg e 200g de salgado frito, né? Já que a gente curta um pouquinho mais. Eu acho salgado frito bem mais gostoso. Qual você prefere? Frito também. Mais de olho, né? É, exatamente. Comente. Um fio, hein? 320. Não tem mais nenhuma... É a última fileira de salgados e tem um quilinho ainda. Já foi 3,3kg. 3,3kg e... não, 3,2kg. Vamos lá, a mesa tá apertada já. A presença do queijo é muito bom também. 27 minutos. Bom, já foi todo miolinho. Falta só com a borda de fora. Um pouco mais meio quilinho. Nossa, tá cansado já. Bora, bora. Música Música Galera, o que que foi queijo? Tá bom. To acabado. É isso aí galera Último pedaço 36 minutos e 19 segundos 12 mil calorias Salgados de festa Foi exatamente como eu pensei A segunda parte que era os salgados assados Foi bem mais difícil Porque precisava de bastante água Pra fazer eles descer Porque eles são mais secos Mas estavam todos muito gostosos Especialmente o assado E o de presunto e queijo O de presunto e queijo tava muito bom E o frito eu gostei muito da coxinha E agora tô todo congestionado Queria agradecer Peraí Queria agradecer a Padoca da Esquina Por ter fornecido essa comida deliciosa E se você não conhece a Padoca da Esquina Tá na descrição do vídeo as informações E o Instagram deles Beleza galera Confere lá E é isso aí Agora eu sou brilhante Você quer? Quero Então tá Vou comer ali o brigadeiro E se você não quer esse canal Se inscreve aí Deixa o joinha Segue lá no Instagram E valeu Caramba, deixei Esse brigadeiro é muito bom Doce agora Fala galera Bem-vindos ao Corbutites Estamos aqui hoje Para o tutorial De como não ser chamado Para uma festa de aniversário Porque hoje temos aqui Salgados de festa Eu vou fazer o maior desafio Do canal Com um salgado Boa Tchau Bye 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 tabii Transcrição e Legendas por Quintena Coelho